Olá pessoal, boa tarde. Quero agradecer por mais uma segunda-feira que estamos aqui. Primeiramente eu quero agradecer ao Senhor e quero pedir que quem vê esse vídeo compartilhe, dê o like. Estou aqui sentada numa pedra aqui no sítio do vizinho. Se você estiver escutando essa zoada, é uma cachoeirinha que tem ali embaixo. Uma cachoeirinha que tem ali embaixo, né? E quero agradecer ao Senhor, que só o Senhor proporciona este lindo lugar, esta maravilha, essa paisagem maravilhosa para cada um de nós. Desde já eu quero louvar o hino da árvore para os irmãos, que vai ver para cada um, né? Que vai ver essa tarde, né? Este hino, né? Para a glória do Senhor Jesus, dizer que o seu é bom e sua misericórdia dura para sempre. Amém? O hino 25 da Arpa, que diz assim, Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim, fosse morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus, tu és tudo, se tudo para mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus grande e consolador. Ó ungidos de Deus, traze paz e perdão, salvação vida tens para os teus. Que é mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém? Eu quero também deixar uma palavra que fica lá em Salmos 5, 3, né? Que diz assim, deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. E a gente só consegue dormir em paz quando Jesus está no barco. Quando Jesus está conosco. Amém? E eu quero agradecer por essa rica oportunidade de estar aqui. E vou sempre ficar gravando vídeo aqui, né? De louvor, né? Para ficar nessa paisagem maravilhosa. Depois eu mostro a vocês aqui o lugar onde eu vinha todas as tardes, né? Para aqui ficar mais meus filhos, né? E hoje o dia está maravilhoso. O solzinho está maravilhoso, né? No dia que eu gravei aqui, estava chovendo, mas hoje está sol, né? E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade de estar na presença dEle. Por estar aqui, né? Gravando mais esse vídeo. E nessa paisagem maravilhosa que tudo isso foi o Senhor que criou. Foi o Senhor que criou para o homem contemplar as grandezas do Senhor, né? Que o Senhor faz coisas grandes. Não cai uma folha no chão se o Senhor não permitir, né? E Ele tem permitido eu estar aqui gravando esse vídeo. Para todos vocês verem e ouvirem a palavra do Senhor. E esse hino fala muito, né? Que Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Ele é tão bom que criou tudo em essas maravilhas. Para cada um de nós ver, né? Essa paisagem maravilhosa. Criou o sol, a chuva para todos, né? Sem fazer a excepção de ninguém, né? E a gente ter contemplado as maravilhas que o Senhor tem feito, né? Fez e está fazendo na vida de cada um. Amém? Desde já agradeço por tudo. Muito obrigada por tudo. Amanhã eu volto com mais um vídeo aqui neste mesmo lugar.